E aí clãs, eu estou aqui de novo, hoje a gente está voltando com Blasfemos, Metroidvania bizarro, inspirado em religião e cultura espanhola para multiplataformas Hoje a gente vai fazer a área de biblioteca, ou tentar, e derrotar o bebê que aparece aí no trailer do jogo, vamos lá No último episódio a gente explorou a área de mãe de todas as mães, derrotamos aí um bicho esquisito, não foi? O bispo exumado aparece, bem bizarro mesmo, mas foi um chefe divertido, a gente não teve tanta dificuldade na segunda tentativa Hoje a gente vai fazer o que? Vamos descer para essa área, a gente está aqui, a gente vai descer por essa quadradinho verde da biblioteca das palavras proibidas E só vamos Bom, deixa, vamos visitar a biblioteca das palavras proibidas, qualquer coisa a gente faz o que tem que ser feito Tem essas fantasminhas logo de cara, quando eles estão transparentes eles são intangíveis, então não tem muita dor de cabeça Se a gente encontra um teleporte, vamos usar para ir para albeiro Bom, a gente não tem o suficiente aí para fazer o que eu achei que dava para ser feito Não tem problema Não tem problema A gente pode também ir para Biblioteca das palavras proibidas Vamos voltar direto para a biblioteca Muito em breve a gente vai abrir mais dois teleportes, vai facilitar um pouco a vida nossa Muito bem Muito bem, agora começa o pesadelo que é esta área Você tem esses bichos que soltam essa cabeça aí E tem os meninos dos livros O menino dos livros é o pior do mundo Ele solta o livro no último segundo E atrapalha bastante, viu O livro incomoda tanto na ida quanto na volta Mas está feito Acho que não alcança ali, viu Será que tem uma passagem secreta aqui? Está com uma cara de passagem secreta Não, não tem Só vamos Aqui a gente encontrou um altar Ainda bem E tem esse menino da chave Esse som não para Ele ressoa por essas paredes esquecidas E ninguém sabe sua origem É um destino obscuro Pelo amor da vontade suprema Silencio Pois há muito tempo a seguir por isso A gente vai ter que fazer uma missãozinha para esse cara Mas não é grande coisa não Olha, matamos Esse cara tem uma pancada só É possível matar esses bichos dessa forma, viu Pulando Beleza Pegar mais um andinho Usar toda a artimanha das plataformas Vamos ver o que que é isso aqui Deve ser o osso É, exatamente Sacro do bruxo bígoda Ali a gente tem uma skill que a gente não pegou ainda Deveria ter pego, viu E aqui a gente pede perdão Tudo bem Agora a coisa complica consideravelmente Boa Para os que os Os que os bichos adivinham Aqui eu vou passar por baixo Ah É igualzinho os fantasminhos do Super Mario Se você ficar de costa eles não aparecem Se você olhar Não Não, não é igualzinho Não tenho a menor ideia dos que faz com que eles Fiquem tangíveis ou intangíveis A gente vai descendo Cuidado quando jogar o livro Olha Infelizmente aqui não tem nada Tomar um suco não nos resta outra alternativa Se não isso E aqui vai ficando difícil Por sorte não tem fantasmas nessa área Eu nem esquema em queixo Aqui tem um momento um pouco traiçoeiro Opa Opa Três pancadas são mais do que necessário Esqueci completamente Mas dá para remediar agora Mais um suquinho Esses rapazes dos livros Eles são detestados Por todo mundo que joga O timing deles É meio terrível Agora nós temos esse fantasma Uma rajada Terrível Aqui o transtorno de você não ter as raízes É chegar nesse ponto aqui sem poder salvar Mas tudo bem Estamos indo bem Estávamos indo bem A escada é ali Oh, deu tudo certo Aqui tem uma taxa de segredo Conseguimos matar esse inimigo aí com 4 pancadas Vamos upar nosso Dano Não, upar nossa vida Nossa, a gente nem 20 horas de jogo A gente não sabe o que está fazendo Mas um inimigo desse A gente consegue Matá-lo Facilmente A coisa não vai bem A gente não tem mais poções Aqui é um puzzle A gente ainda não conseguiu nem resolver No jogo No nosso save Onde a gente terminou o jogo Vamos colocar o tela Ah não, não vamos não Vamos direto Esse pedaço aqui Meio complicado Outro inimigo é um cavalo Esse inimigo eu acho bastante curioso Que é uma moça Em cima de um cara Segurando um cavalo Parece Temos aqui Muito bem Temos aqueles fantasmas Solta o Kamenha-Hameha Está ali Derrotamos ele Melhor Mais um anjinho Para a conta Mais uma passagem Aberta Uh, tem para o lado esquerdo também Bom, essa é uma dos peregrinos Agora a gente pode usar Ainda mais Temos mais fervor Nosso fervor está quase Do tamanho do HP Se não fosse O designer Layout As telas adormecidas Essa área é terrível Essa área é absolutamente terrível Tem esses golems de ouro As pancadas são necessárias Para desmantelar Este gigante Muito bem Dá para copiá-lo por baixo Eu jurava que esses quadros Eles Eles se movimentavam Por toda a tela Mas não é verdade Conseguiu aí o alho negro Para fazer um tempero Vixe A coisa vai complicando Essa área aqui É bastante enjoada É bastante difícil Aqui outro puzzle Tem a ver com as velas A gente não sabe até agora O que fazer das velas Não sabe Até sabe, né Mas não fez Deixa o quadro vir Deixa o quadro vir Essas lanças Lâminas Elas te arremessam Então O maior problema Nessa área É Essa questão Do arremesso Tomar um suco A gente vai enfrentar Um daqueles A gente pode usar Aqui o fervor Esse fervor Está tão alto É brincadeira O fervor Não dá nada De dano Vamos Bater nos Bater nos Derrotado O bichão Que bloqueia o caminho E eu acho Que a gente está Próximo Do chefe Bastante Próximo Do chefe Ainda bem Que não tem Espírito Mas mesmo assim É um inconveniente Mas com calma Tem que fazer Tudo de novo Deu certo Que a gente Já tem o save Para a esquerda Eu não lembro O que tem É o touro A gente tem que ir Resgatando os querubins Para voltar Nesse touro Aqui Ele vai dar Para a gente Mais um Uma relíquia Muito interessante Que permite Com que a gente Caia Nos cenários Que tem Tipo uma névoa Em vez de você Morrer Você Cai 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 Até alcançar A parte de baixo Do mapa Muito bem Vamos aceitar A ajuda Aqui da velha E agora É o seguinte Tem um chefe A gente vai enfrentar Um chefe Agora Que é o bebê Tá aí a velha Além do bebê O que a gente Acaba enfrentando Na verdade Esta Minhoca Serpente Sei lá O que é isso O objetivo É Acertar a cabeça E essa parte Mais clara Do tronco dela Tem tudo isso Ela Tipo Chora Uma lava Você não pode Ficar parada Porque tem O rabo Também De escorpião É Bastante Difícil Desviar De todos Os elementos Ah Não O bebê Nos matou Igual Trailer Credo Esports E Vamos lá. 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 mil paguias e aqui é o acesso elevador antes de mais nada a gente vai salvar salvar a qualquer momento a questão do touro ali se eu não me engano com 18 querubins salvos é possível resgatar a habilidade que ele te dá a gente pega o elevador vai pra onde olha só é necessário fazer esse chefe por isso a gente pega mais uma das duas máscaras que faz com que o elevador suba né nada aconteceu não tem problema que a gente abre aquela passagem secreta que a gente sentiu que tinha uma passagem por aqui em algum lugar né e aqui do lado esquerdo a gente consegue mais um upgrade de de arma mais e mais forte a gente já pode desbloquear eu invisto muito no combo que usando em conjunto aí naquela velocidade dá super certo muito bem acabado a biblioteca não foi tão traumático né quanto a gente esperava você vai dar uns 15 minutos de vídeo e agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai lá a gente vai lá ascensão da mágoa a gente vai lá na ascensão da mágoa pegar uma habilidade que a gente não pegou para chegar lá é tranquilo né não tem segredo vocês podem vir caminhando aqui das telas adormecidas sonho de misericórdia poço profanado até a ascensão da marca ou da irmandade do pesar silencioso descer para cá acho que mais perto pela irmandade né ascensão da mágoa porque eu optei de fazer de forma tão ρόça onde a gente vai menovvantar uma mensagem então acho que vemos com 3. receive a gente está forte para caramba piso Р вас é muito mais rápido é muito mais rápido aberta né e também a gente tem o pulmão agora do pulmão que nos permite respirar esse ar tão tóxico a gente vai pra cá o que tem que fazer aqui descer vamos só descer não sei como sobrevivemos a isso não tenho a menor ideia o que a gente vai descer é só pra pegar este item que é um nó de cordão de rosário se os nós servem para aumentar nosso rosário a gente fica mais forte agora é só ir pra lá pra esquerda ignorar completamente os inimigos quando der né aqui não dá a gente pode descer tranquilamente não tenho o menor interesse nesse momento eu vou vir aqui e aqui a gente vai subir tá bem tomar um suquinho que aqui é um pouco enjoado mas a gente precisa vir pegar um item matamos os fantasmas a gente tá usando sangue de areia e pronto moedas de ouro derretida a gente vai aproveitar que tem um querubim ali e vamos usar uma oração para ter batalhas de querubim mais um querubim libertado temos 16 por coincidência é isso que é necessário para usar ele no bui né quadro do bui a gente só vai descer seria interessante se eu parasse de morrer mas está difícil muito bem vamos salvar e a gente já vai descer que eu acho que a gente tem todos os itens necessários a gente pegou as moedas de ouro é meio enjoado de fazer esse item mas vale a pena muito bem chegamos aqui nesse ponto do ovo peludo agora a gente vai fazer as oferendas moedas moedas de ouro derretida acabamos de pegar nessa área sim e aí a mulher fala alguma coisa véu negro de luto onde que a gente pega isso o véu negro do luto a gente consegue na cisterna numa área relativamente assim fácil não tem segredo é que o último item a gente não tem esqueceu não tem comprar ele a gente tem dinheiro suficiente agora onde a gente tem que ir nossa onde que a gente vai comprar isso são três mercantes bem a gente voltou aos picos fúnebres só para fazer uma compra agora a gente entra nesse mercador e vamos comprar deixa ele falar é a fita nupcial rasgada beleza é sucesso fita nupcial rasgada agora a gente volta lá embaixo a vantagem é que não é tão longe né o vendedor fica do lado do elevador ali que pega em albeiro né aproveitar que a gente está aqui no posto profanado vou mostrar onde pega o véu né porque só falar não resolve né só fazendo vídeo por aqui né o vendedor fica nessa área aqui o vendedor fica nessa área aqui o encontrado o encontrado é encontrado por aqui fica largado em algum lugar aqui o vendedor fica aqui o vendedor fica o vendedor fica aqui Eu acho que ele fica bem aqui Nesta área aqui Posso estar enganado Mas quase certeza Bem, de volta a área do ovo peludo A gente vai ofertar isso aqui A terceira oferenda Agora vai acontecer algo horrível Não vou mostrar Beleza, é uma criatura horrível Deu pra gente o ovo da deformidade Exatamente esse é o nome do item Agora a gente tem que ir lá Não é fácil, viu É um negócio bastante enjoado de obter Agora a gente tem que vir nesta área aqui Tem uma árvore ali A gente vai pegar O item e colocar na árvore A gente está quase Só que ainda falta mais dois passos Para chegar Para fazer o que tem que ser feito Está aqui Se a gente coloca o ovo Desdeformidade nesta árvore Ela fica bem 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 no meio da montanha do crepúsculo eterno A gente sai E volta E já recolhe aqui O ovo eclodido da deformidade Ainda não está bom Agora a gente aguardou A rampa A gente ajudou o velho Lembra? A qualquer momento Aparece esta Plataforma Aqui tem uma corridinha Para evitar ter que esperar Tudo estragilado Agora a gente vai para albido Numa fonte Transtorno Não precisa salvar A gente vai usar o teleporte Fica mais prático A gente tem que andar um pedação Albeiro Tudo isso para pegar Um item Tudo isso Para pegar um único item Que vai facilitar Nossa vida Apenas para pegar mais itens Muito bem Chegamos aí na fonte A gente é teletransportado Para Para o línguo Sei lá O que é isso Todo mundo congelado Até as pessoas que estão lavando o pé A gente dá o ovo eclodido Da deformidade Para essa estátua Ela vai conversar com a gente Um pouquinho E as três línguas nodosas A gente recebe De volta De volta De tempos em tempos É interessante visitar essa estátua Porque ela Ela abençoa itens Transforma Transforma coisas E só vai transformar O que tem que ser transformado Você não precisa escolher Não tem como errar Eu acho Tomara que o que eu disse agora É verdade Agora eu vou mostrar Para vocês Bem rapidamente A utilização Desta skill Das árvores Dos ramos Das raízes Não sei Vamos para a irmandade A gente vai subir Vai lá Para a primeira área Atravessar toda A parte do tutorial Vamos indo Vamos indo Meio bugado Tem uns bugs Esse jogo Mas nada que atrapalhe É diferente de um jogo Que a gente jogou Há uns tempos atrás É meio temática Assim Meio grosseira Chegamos aí No ponto Que eu queria Ali tem as plataformas De areia E ali tem uma raiz O único jeito De ativar a raiz É Utilizando a língua É esquisito Que eu falei Tá bom Olha lá E a gente consegue Pegar o Kirubim Pegamos 16 A gente não vai pegar Duas skills Hoje não Vamos deixar Para o próximo episódio A gente vai encerrando O vídeo por aqui Gostaram disso aí? Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá aqui nossos vídeos A gente tá jogando Blasphemous Completo A gente joga jogos Indie e Metroidvanias Também Assim como sugestões Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade Viva a amizade